É só dar uma passeadinha pelo shopping e perceber que uma das peças elecantérrimas do guarda-roupas feminino está super em alta nessa temporada de verão, o Macacão. E durante a nossa última live, muitas inscritas, muitas seguidoras manifestaram dúvidas de como adotar essa peça que combina com mulheres de todas as idades. Então vamos esclarecer essas dúvidas já já? Você encontra Macacão de diferentes estilos e é apropriado tanto para o passeio de final de semana quanto para o trabalho ou para uma festa sofisticada à noite. O que vai diferenciar a peça é o tecido, a modelagem, o estilo do visual e também os acompanhamentos. Para o final de semana e para os passeios mais despojados, mais descolados, escolha peças em jeans, malha e algodão. E peças mais soltinhas, mais fresquinhas, mais descontraídas. Para combinar, você pode usar desde uma mule flat ou um tamanco com salto grosso, uma sandália na bela e até mesmo um tênis para um visual bem descontraído para um passeio no parque, por exemplo. As peças mais sofisticadas você vai encontrar em alfaitaria, com transparências e até brilhos, sempre em tecidos nobres. E você pode usá-los em um jantar especial, uma comemoração de aniversário e combine com essas peças mais arrojadas com os sapatos mais delicados, como uma sandália bonita ou um escarpão clássico com salto fino. Vai ficar super elegante. A bolsa também deve ser um pouquinho menor já para entrar nesse clima mais festivo, assim como os acessórios. No trabalho, você também pode adotar o macacão, que normalmente você encontra em alfaitaria e com a parte de cima um pouco mais fechada, para não chamar tanta atenção no ambiente corporativo. Já se você optar por uma peça com alças finas, use sempre com um blazer ou uma casaqueta, uma jaqueta por cima, para cobrir a pele. Partiu para o happy hour? Tira a jaqueta, amarra a cintura, que vai dar um super toque descolado no visual. Nos pés, você pode usar tanto com uma sandália um pouco mais fechada, ou um escarpão com salto bloco, que é super confortável. E dependendo do estilo do seu trabalho, até mesmo como um oxford. E agora uma dica valiasíssima para você escolher bem o seu macacão. Não esqueça que o decote deve sempre valorizar o seu tipo de rosto. Então aqui no canal tem um vídeo falando sobre os tipos de decote para cada tipo físico. Dá uma espiradinha lá, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo e também aqui em cima no meu card. Outro detalhe importantíssimo na escolha do macacão é evitar as peças muito amplas, que normalmente achatam e engordam a silhueta, coisa que a gente não quer. Peças muito justas também não são elegantes. E o macacão perde aquele efeito de peça estilosa e elegante e ele acaba ficando vulgar. Então escolha uma peça ajustada, que valorize a sua silhueta. Caso ela seja uma peça mais rotina no corpo, a cintura, ela marca a sua cintura com cinto ou com uma faixa. Eu tenho certeza que você vai arrasar. E aí, gostaram das dicas para adotar o macacão? Eu espero que sim, espero que tenha ajudado vocês. Gostaram do vídeo? Deem um like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, compartilhar com as amigas e me deixar recadinhos que eu amo receber de vocês. Já baixou o Manual para Vestir-se Bem? Não? Ainda não? O Manual para Vestir-se Bem é totalmente gratuito. E ele contém os seis primeiros passos que eu desenvolvo na consultoria de estilo. O que isso vai ajudar você? Eu tenho um guarda-roupas muito mais prático e muito mais versátil. Tenho certeza que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Beijo grande e até nossos próximos encontros. Tchau. 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 Tchau.